E agora o Vale Shop, seu programa de oportunidades aqui na Dutra Shop, mais uma empresa do grupo DutraFer. Aqui você já sabe, encontra desde imóveis até equipamentos industriais. Dá uma olhada o que a gente preparou essa semana. Madeira plástica reciclada, tá realmente muito bonita. Ainda na área de reciclados temos telhas e placas, dá só uma olhada. Você tá procurando cantoneira de ferro? Aqui eu tenho diversos modelos e tamanhos pra você. E a Dutra Shop oferece um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo pra todos. Dutra Shop, vem pra cá!